Muito bem, olha, até o dia 14 de outubro, São Paulo vai poder curtir a segunda edição da Oktoberfest. A festa é uma atração para a família toda, para a garotada, vai ter um parque infantil, para os adultos, vai ter mais de 75 opções de cervejas, eu recomendo tomar uma só. Vão ter cervejas artesanais e mais de 60 pratos culinários, tá? Todos de origem alemã. E para falar um pouquinho mais da festa, a gente trouxe o chefe Werner Hotzinger. Willkommen, tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado. Você nasceu aonde, chefe? Na Floresta Negra. Na Floresta Negra, na Schwarzwald. Schwarzwald, claro. Que cidade? É? É uma cidade bem pequena, mas eu gosto muito. Muito bem, e você veio com que idade para cá? Eu cheguei aqui em 89. E por que você deixou a Floresta Negra para vir para a Floresta de Pedras? Eu gosto muito do Brasil, o povo mais caloroso, o povo mais... sabe viver. A Alemanha é muito mais organizada. É? Eu sinto muito. Kiper, a Alemanha é muito mais organizada, meninas. Aqui a gente sabe viver. Aqui é uma beleza, olha só. Ou você vendeu sua casa lá, ou ela está lá ainda, porque eu posso... Quer trocar? Quer morar na minha? Então, ok, vamos trocar. Bem-vindo, eu estou brincando com você, eu entendo você. Olha, você vai preparar para a gente hoje uma receita alemã da Bavária, você estava falando da região da Bavária. O que vamos ter então, chefe? Conta para mim. Nós temos um galeto simples, recheado com pouca cebola, salsinha, tempera com páprica doce, sal, pimenta e coloco no forno para assar. Então, o frango assado é uma receita alemã, de origem alemã? Então, a Bavária, assim, eles fazem isso. Olha. Não, a Oktoberfest, especificamente a Oktoberfest, tem esse galeto, foi muito tradicional. Muito tradicional. Antigamente, existia galo e galinha selvagem na Europa, nos tempos muito remotos, né? Sim. A galinha era uma ave do local. Olha só. Não é? Sim. E aí, por isso que vem essa tradição, né? Assim como o peru é Estados Unidos, quando tem ação de graça, o peru vai para a panela. Bora começar, chefe? Vamos começar. Então, dá sua aula. Vamos lá. Vamos pegar o frango, tempera ele. Corta primeiro a cebola em pedacinhos. Deixa a cebola cortada assim, bem bonito. Em pedaços. Pega o sal, tempera por dentro, importante, porque tempera passa em todos lugares, um pouco de pimenta branca, páprica doce, que faz um sabor bem para o frango. Pega a cebola, coloca essa cebola dentro. Também, não esqueça o salsinho. O salsinho faz um sabor diferente nesse frango. Isso é muito importante, colocar ele aqui dentro, porque o sabor muda completamente e vocês vão gostar depois. Muito bem. Olha, generosidade, hein? Tem que ser. Coloca bastante. Salsinha, cebola. Esse galeto vai virar um peru, você vai ver. Vai virar um... Tão gostoso que é. Galetão. Um galetão. Mais alguma cebola. Tempera só por dentro, chefe, ou depois você dá uma salpicada? Soba dentro e fora vai também temperar com páprica e sal e pimenta. Então vamos com um pouco de sal. Legal. Que outras receitas tem na Bavária? Um joelho de porco, muito tradicional também. O Einstein também é de lá? Não há Einstein não, há Einstein mais no norte da Alemanha, Berlim, assim. Mas na Bavária chama Schweinshackse. Schweinshackse. Isso tava grelhado. Ah, sem ser defumado. Sem ser defumado. Ah, só a carne. Só grelhado, bem carne, bem bonito. Fica pururuca depois. Isso faz muita diferença. Então o ano que vem, Einstein pra nós, hein, chefe? Combinado. Tá bom? Combinado. Passa um pouco de óleo em cima e um pouquinho por dentro. Olha só, que diferente, hein? Ele fica bem bonito. Nada de vinho, nada de cerveja, nada. Nada de vinho, nada de cerveja, nada. Só esse tempero faz um frango bem saboroso. Então, pimenta branca, diferente. Pimenta branca. Sal, o óleo, a páprica doce, bastante salsinha e a cebola picada. Sim. Tá bom. E essa batata gostosa tradicional alemã, como que você prepara? A batata vamos fazer também. Deixa eu tirar essa cebola aqui. Aham. Pode deixar num cantinho. Ah, bom, então já foi. Tá ótimo. Pode me dar. Sim. Vamos, vamos, mostra como faz essa batata. A batata lavada. Corta ela em pitacinhos, bem rústica. Uhum. Grande, assim. Sim. Em quatro, corta ela em quatro. Sim. Ela tá muito grande, corta ela em seis. Vai assim. Ela é muito grande, vai cortando. Essa sua faca é boa, hein? A faca corta bastante. É. Cuidado com o dedo. Então, usa a batata do mesmo jeito. O tempero da batata também, só um pouco de pimenta. Pra bem cuidar com a pimenta. Pega sal. Uhum. E um pouquinho de páprica. Hum, páprica também. Essa páprica também. Porque a batata combina muito bem com esses ingredientes. Faz um sabor bem... Bem gostoso. Deixa isso junto com o frango. Pode acompanhar a assadeira. Pode acompanhar. Pode acompanhar a assadeira. Uma coisa bem legal pra fazer em casa. Você tem um frango bem gostoso. É. Sem papel alumínio, sem nada? Sem papel alumínio, sem nada. Vai no frango. Com 160 graus. 160 graus? 130, 35 minutos. Olha só. Foguinho um pouquinho mais baixo pra cozinhar bem lentamente a batata chegar lá. E no final você aumenta pra 200 graus e ele fica bem torradinho. Tá legal. Legal. E fica bem... Muito bom. No fim daqui ele abre um pouquinho o gás. Os 10 minutinhos final. Pra ele ficar tostadinho. Tostadinho. Delícia. Frango assado. Então, olha, mais uma vez descobrimos que o frango assado tem sua origem na Alemanha. Que bacana. Legal. Chef, quer passar o serviço da festa pra quem tá nos ouvindo hoje? Sim. É uma festa alemã na Oktoberfest em São Paulo, na IMB. Isso. Isso é uma festa maravilhosa. Nós trazemos as tradicionais coisas da Alemanha para São Paulo. Eu... Vai dar lá. Eu vou dar lá. Sim, claro. Eu vou passar tudo pra cozinha. Eu vou passar no salão. Eu vou fazer todas as coisas pra me apresentar pra cliente. Tá bom. Sempre aqui pra todo mundo. Legal. E se você beber, não dirija. E se beber, beba pouco com moderação. Tá bom? Obrigado, chefe. Obrigado, Daniel. Auf Wiedersehen. Danke, Schoen. Danke, Schoen. Eu vou passar...